O Diário de São Paulo, o jornal com a cobertura mais completa do esporte e dos assuntos que interessam a vida do paulistano, escalou com exclusividade a seleção Futgogos. São oito gongos inéditos com o tema futebol em tamanho gigante. Levar esse time pra casa é fácil. Junte sete senos numerados publicados no Diário de São Paulo e cole na cartela que vem com o jornal. Depois, com mais R$ 2,90, troque por dois Futgogos gigantes. Tem o Gold, o Glitter e o Glow que brilha no escuro. Seleção Futgogos do Diário de São Paulo. Colecione! Colecione!